Agora, a gente vai entender melhor o que fez ou faz o governo de Nicolás Maduro ser de extrema esquerda. Esse é um tema importante. A matéria do Tiago Tortella e da Gabriela Lodi. Está lá no site da CNN, vocês estão vendo aí já, então fica o convite para vocês acessarem a reportagem. Olha só, a nacionalização da economia, o controle absoluto da política cambial, esse viés anti-imperialista e também autoritário em meio à prisão de alguns opositores, eles são vistos como componentes de uma gestão chavista de esquerda radical, segundo muitos especialistas que já foram ouvidos aqui pela CNN Brasil. O analista de risco político Felipe Ramos, ele destaca pelo menos dois aspectos nesse cenário. Um deles é a reformulação completa da Constituição e também a reforma para desfazer o que os chavistas chamavam de Estado burguês. Sobre o autoritarismo, a pesquisadora de política externa, a Stefani Brown Clemente, ela destaca que Maduro toma algumas atitudes autoritárias justamente para manter a revolução bolivariana no poder. Um projeto que, segundo ela, está hoje, 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 em uma crise profunda. A professora de relações internacionais, a Regiane Bressan, vai além. Para ela, esse autoritarismo, ele já contaminou a política externa da Venezuela, levando a uma política de faixa ruptura com o resto da comunidade internacional. Então, fico com o convite, mais uma vez, para vocês acessarem a reportagem desse nosso timaço aí, analisando o que seria uma ditadura de esquerda e trazendo aí vários pontos importantes. Mais uma vez, acessem o nosso site.